E aí galera, mais um vídeo aqui da HC Oficina Mecânica Então pessoal, estamos aqui começando com o Jeep Instalação da FT300 Estou confundindo com a 350, já que eu sei isso aqui Mas é isso aí O cliente pediu para a gente colocar aqui no painel Então tivemos que furar para passar o chicote elétrico aí completo Já está aqui, separamos os fios que iremos utilizar E os fios que não terão utilidade aqui na nossa montagem Que agora eu vou terminar de organizar Fazer o suporte do módulo usando o painel certinho Começar a passar os fios aí para seus devidos locais Bobinas, TPS, bicos, etc Então A gente vai seguindo aqui Escapamento também Já começamos a fazer pessoal Já está colocado, já fazendo as soldas Tivemos que passar aqui por cima do chassi E como o cliente quer o escapamento aqui atrás do jeito que estava anteriormente Então vai sair aqui bem no cantinho para não atrapalhar a suspensão Nem o pneu pegar, nem nada E a ponteira aí provavelmente ele vai conseguir uma ponteira cromada aí para a gente colocar Ficar bonitinho Tudo mais Suportes aí dos retrovisores Vamos mandar fazer novos Já que estão bem ferroviados já A coluna de direção como já falei já está pronta O eletroventilador também já está aí no grau aí Pronta um, tá? Os mangotes Aqui do radiador Também Já conseguimos aí para adaptação Tanto o superior quanto o inferior também Está só colocado Ainda vamos colocar as abraçadeiras Colocar aqui o reservatório de óleo do hidráulico Daí também conseguimos os mangotes Aí o filtro de ala está vindo Que vai ser da Kombi Vamos adaptar aqui no Jeep Para utilizar o snorkel E vindo aqui Estamos aqui com esse Uno Fazer uma realizãozinha básica Que ele está batendo aqui Carte de direção Com o embuchamento já estourado Frio, os traseiros Está tudo detonado Cilindro de roda Estourado, vazando Os roubamentos ainda Aparentemente estão bons Vai ficar também Mesma situação O arvão daqui já está Pegando os cravos também Disco já está Bem fundo E aí A gente vai providenciar a troca De tudo mais Outro Detalhezinho aqui também Galera Estamos Remontando aqui A suspensão desse Sanderozinho O cliente Comprou aí os amortecedores Sem consultar a gente Então ele Comprou o modelo errado Dá para ver aí o prato Como é que é E o que ele trouxe Está aqui atrás É totalmente diferente E o almocedor Remanufaturado O velho recondicionado Também Dizendo ele comprou Que é novo Mas como no próprio nome Já dá para ver aqui Que é remanufaturado Então De qualquer forma Não serviu Daí Infelizmente Perdemos uma mão de obra aqui Tivemos que desmontar Para montar de novo Mas Quando a gente fala que É melhor o carro Estar aqui na oficina Para poder levar de amostra Ali no cliente A gente não acha ruim Mas Infelizmente Vai ser sem mesmo E ele vai providenciar Fazer a troca E vindo aqui Galera Na Kawasaki Nós Já Conseguimos fazer a montagem Completa Digamos assim O único Inconveniente Foi A mangueira de combustível Que acabou furando Que Na verdade O cliente Trouxe aí Já Com a mangueira As mangueiras aqui Da saída da bomba De uma outra De uma marca Meia duvidosa Então Ela não aguentou pressão E furou Então Tivemos que Substituir Dá para ver aqui Que a mangueira estourou Então Provavelmente Ela não foi Uma mangueira de Justamente Para a injeção Ela correu Pela própria Gasolina Mas Já fizemos A troca Deixamos tudo aqui No padrão E aqui agora Pessoal Vamos Dar a partida Mas antes Mostrar aqui Rometer ODG Cliente Adquiriu Também Fizemos aqui Um furinho No escapamento Onde junta Os quatro Canos De cacilindro Para um só Fizemos um furo Colocamos a porta Instalamos aqui Uma sonda Lambda De quatro fios E aqui agora Vamos Dar a partida Para vocês Verem aí O funcionamento Do motor Claro que ainda Está em fase De acerto E não está 100% Ainda Mas Marcha lenta Está aqui No primeiro Final Está no Primeiro Primeiro ponto Em Hitler Ainda iremos Acertar ainda Mas Já Deu um sinal De vida Que é Mais importante E também Acertar como falei Acertar a marcha lenta Tentar resolver Esse probleminha Da moto apagar Que ainda vamos Quebrar a cabeça Nisso Mas O que é importante Que a moto já Funcionou Certinho aqui E agora Tudo Questão de acerto Terminar de adaptar A caixa Do filtro de ar Também Para daí A gente Terminar de dar A montagem dela Jogar o tanque Para cima E tudo mais Para O cliente Dar uma voltinha E ver Se vai ficar bom Para poder Terminar de fazer o acerto E agora É só Questão de tempo Para poder a moto Ficar 100% Mas é isso aí A gente vai ficando Hoje Por aqui Amanhã Continuaremos Com mais novidades